Salve, salve, abençoados. Bom dia pra geral. Criar um prêmio aqui, ó. Prêmio Cachorro Louco do Dia, da Semana, do Mês, vai para o Marcos Vinicius. Mano, moleque, máximo respeito. Devido à chuva que deu aí, uma chuva forte aí, né, na mediação aqui de Nova Iguaçu e região, as ruas alagaram devido a um rio Botas transbordar. E o jovem Marcos Vinicius estava vindo em um ônibus e um carro à frente dele, né, parado na correnteza, e ele rapidamente, com aquele instinto de herói, saiu pela porta do ônibus e foi até a porta do carro, né, pendurado, mano, igual o Homem-Aranha, e retirou as duas crianças. Em seguida, conseguiu retirar a moça que estava no carro, três pessoas no carro. E minutos depois que ele retirou essas três pessoas, a correnteza levou o carro. Se Deus não coloca ele naquele local, naquele momento, e se ele não usa o instinto de se compadecer pelo próximo, de ajudar o próximo, eu creio que duas ou três vidas teria ido embora. As duas crianças, bem provável, porque não sabiam nadar e devido estar dentro do carro. A ava-mãe poderia saber nadar, mas devido à correnteza poderia também partir. Marcos Vinicius, que Deus te abençoe e te guarde.